Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o CopaGames Brasil, estou trazendo novamente o modo história de God of War para a gente, rapaziada, vamos continuar exatamente de onde a gente parou, vamos subir aqui as escadas, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha aquele gostei, se inscreve no Facebook, se inscreve no canal e entra no grupo do WhatsApp galera, ajuda muito e vamos ver aqui o que que está pegando aqui velho, nossa, oh louco, o que aconteceu, caramba mano, meu controle aqui está caindo velho, está perdendo, está acabando a bateria, Boa, agora foi, aqui a gente ativa o que? Nossa, nossa, calma aí Eita, deve ter mais alguma coisa para fazer, ai Vamos pegar aqui e recuperar velho, deve ter mais alguma alavanca aqui por aqui mano, ai, ai, tem uma porta aqui do lado Beleza, vamos ver o que que tem aqui, opa, nossa Vamos com a espada, a espada é melhor contra esses caras aqui velho Boa, 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 nossa velho Pachei todo mundo Boa, boa, vamos aqui, vamos aqui, estou sentindo que isso aqui vai dar merda velho Nossa, mano, vamos ter que encarar velho Oh, nossa, olá, loco velho Rapaz, que tenso isso aqui, vamos lá Eita, esses bichos Oh Ó. Estamos indo bem, por enquanto. Estamos indo bem. Escada ali. E pra cá, tem alguma coisa? Tem, eu vou precisar do verde. Lembrando, galera, não esqueça de deixar o like pra ajudar. Clica no sininho, rapaziada, e vamos lá. Eita, vamos escalar? Vamos então, né? Boa. Cai, filho. Caramba, mano. Pra cima. Sai daqui, filho. Sai daqui. São muitos, velho. Boa. Boa. Assim, bati dois, três de uma vez só. Isso é bom. Mano, sai, velho. Cai, filho. Cai. Tem um aqui, quando eu não tô nem vendo, mas eu tô batendo nele, velho. Mais um. Caramba, velho. Que cara insistente, mano. Quando eu tenho que ir, velho. Pra cima, continuar indo. E eu vou. Não, 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 não. Boa. Mano, que cara chato, velho. Mano, tu é chato, hein, velho. Caramba, que esse cara é chato, mano. Ai, consegui. Mano. Cai, fi. Cai, fi. Cai, fi. Isso. Cai, cai, cai. Caramba, mano. Tá difícil a gente chegar no templo de Pandora desse jeito, velho. Os caras não querem deixar, mano. A gente só quer derrotar o deus da guerra, mano. Nada demais, né, velho. B. Boa. Nesse ângulo aqui a gente consegue pegar todos que estão desse lado. Então isso é bom pra gente. Boa. Vai, fi. Cai, é isso. Ah, finalmente, né, mano. Vou precisar do verde. Temos uma alavanca aqui. O que ela faz? Ok, mas primeiro vamos ver o que temos aqui. Opa. Ai, deu ruim. Espada. Ah, agora sim deu ruim. Agora sim deu ruim. De verdade. Deu ruim mesmo. Aê, só isso aqui que quebra os escudos deles. Ai, seu ferme. Boa, quebrei seu escudo. Caramba, velho. Morre. Então vocês pediram, velho. Boa. Nossa, arregacei uma. Duas. Ai. Nossa, eu não sabia que isso aqui estourava, velho. Ô, louco, mano. Então aqui a gente tem que ficar ligeiro, hein, velho. Temos que... A gente tem que destruir esses caras o mais rápido possível. Eu não sabia que isso aqui estourava, velho. A gente tem um tempo, então. O problema é que não tá marcando lugar nenhum, né, velho. Marcando tempo. Boa. Olha só a merda dando. Ah. Vamos, vamos, vamos. Ah. Vai, vai, rápido. Vai, filha. Morre, perno. Mano, que vaca, velho. Ufa, consegui. Ufa, consegui, velho. Travou. Caramba, mano. Já tava pra abrir, pra cair de novo a bagaça. Tem mais coisa aqui? Caramba, velho. Vamos dar uma olhada pra cá se tem alguma coisa. Velho, essa foi tensa, hein, mano. Ah, a caixa tá de volta. Eu preciso do azul. Boa, vamos descendo. Vou salvar aqui, né, velho. Caramba, foi tensa essa daqui, velho. Ok, a gente vai ter que voltar aqui na bagaça. Velho. Velho. Vai, Kratos Mano Que tenso, velho Mano, que difícil, velho Ai, conseguimos Eu acho Ai, vai, Kratos Nossa, velho, muito difícil, mano Ai Tá, você vai ter que ativar novamente As lavancas, é isso? Essa Ô, Zika E essa? Ai, tem que ser rápido Isso, legal Isso, legal Caramba, que jogo difícil, velho Ah, de novo, mano Opa, agora o PEC está indo um pouquinho mais rápido Ah, vai, vai, vai Ae Ufa Tá Eu vou ativar primeiro você Como você está mais longe Mano, suga demais Eu não estou entendendo aqui a bagagem Vai, que dá Mano É tu batendo o último ali, velho Ô, raiva Eu vou morrer de novo Estou pressentindo o perigo e o caos E ninguém agora Ai, morri Mano, que difícil Esse espanto aqui Chato, velho Não é que é difícil Agora vai Mano, ah, velho Está de brincadeira, velho Mano, eu cheguei a tempo, mano Eu vou morrer Já era Mano Rapaz, eu não vou cortar, não Vou deixar eu morrendo aqui Para vocês verem Que o bagulho é difícil mesmo, velho Volta não, filho de Deus Volta não, filho de Deus Volta não Vai, sai de brincadeira, mano Vou morrer só aqui, velho Vai, vai, vai Já era Vou morrer Olha o meu sangue Não vai dar para me fazer nada aqui Vamos, vamos, vamos Se um bagulho desse me pegar Eu estou morto Sabia Se um bagulho desse me pegar Eu estou morto Velho Vai, vai, vai Oh, louco Vai, mais um Vai, vai, mais um Agora foi rápido Ufa, que sorte Vamos lá A gente começa por aqui A gente tem que ir muito rápido, velho Vocês não estão entendendo, mano Olha lá Já perdemos tempo Olha isso, velho Mano, calma Mano, calma Boa Dessa vez nenhum bagulho pegou a gente Vai, vai, vai Aê Ufa, velho Finalmente, né Caramba Que tenso, velho Eu estou rambo Ai, 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 ai Nossa, tem Minotaus Não, não, não Um só não Não dá para a gente quebrar aqui Não dá, não dá Mais um Mais um Não tem Eu vou morrer, mano Calma, calma Não, não Não, não Fiquei preso Opa, opa, opa Ai, não, 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 não Vocês Não Ô, zica Vocês são muito chatos, velho Deu e chatinho Deu ruim, deu ruim Tem mais Mano, vocês são muito chatos, velho Opa Vamos vir aqui Vamos tentar encher a nossa espada Não, não é, não Essa não É a espada Essa é a espada Aqui Acho que pelo menos Level 1 A gente consegue chegar, né Não é possível, né Mano Estou com 9 barrinhas Level 2, na verdade, né Nova habilidade Ok Isso é doido É muita coisa para encher ela Ela está mais brilhante agora Ai, 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 ai Eu vou morrer Mano Morri Um peito Um peito eu morro Um peito eu morro Sabia Velho, está difícil Essa parte aqui, velho Essa parte aqui Está muito difícil, mano Eu não vou ficar perdendo tempo Com esses Bichão aqui, não Já sei o que eu vou fazer, ó Vou deixar eles aqui E vou direto E vou direto Destruir esses daqui Depois de qualquer coisa Se precisar Eu volto nele Deixar eles para destruir depois Porque senão Estou na rota, velho Boa Deixa a gente Boa, vai, vai Vitora nessa Calma Tem muitos aqui, velho Aí Boa Ok Ah Estou na parte de cima Tá, mas primeiro Eu vou explorar aqui Para ver o que tem Temos uma Alavanca Vamos vir aqui Boa Vamos encher a nossa Barrinha de HP, é isso? É Boa Ai Não era para ter decido Mas está bom Eles estão presos ali Isso é ótimo Para mim Aí Vamos usar Ok Ah Entendi Eu vou ter que ir lá em cima Para ativar aquele negócio De novo Para essa pedra cair É isso mesmo É isso mesmo Beleza Tem alguma coisa aqui Não Vou ter que dar um Dibri nesses bichos aqui Aê Deixa eles aí Fica aí Meus amigos Velho Está tenso aqui Mano Mais bicho Boa Eita Uh Será que finalmente Vamos chegar no Templo de Pandora Velho Mano Por que você está me atacando Dio Você está me tirando Você sabe quem eu sou Sou o deus da guerra Eu vou ser o futuro Deus da guerra Mano Você está me tirando Que é Kratos Velho Estou pensando Você está falando Com quem Mano Que é Kratos Vamos achar um ponto De save Opa Vamos procurar Um ponto de save Game aqui Tem mais aqui Tem não Tem não Tomara que tenha Um save game Aqui Tá Tem puzzle Aqui para fazer Eu já entendi Então vamos lá Vamos abrir aqui Beleza Pegamos mais um desafio Que é a cabeça dele Para a gente colocar Lá na porta Para poder abrir a porta Poderia ser essa espada Seria mais da hora Ok Acho que essa é a última chave Que faltava A gente vai descer Por aqui mesmo Ok Não 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 quero Azul Isso Vamos ver o que tem Para cá Nada Vai ter mais inimigos Estou sentindo Velho Cadê um ponto De save Game Mano Velho Esse corredor Está muito quieto Um monte de cara Tentou Mas nem conseguiu Eu acho que eu vou Enfrentar algum bicho Aqui agora Se todos foram derrotados Velho Eu tenho quase certeza Que vai vir algum boss Aqui Algum sei lá Algum bichão tenso Ele lembrando Nossa mano O exército de Bárbaro Era muito grande Mano Olha lá Ele lembrando De quando ele Lutaram contra o exército Bárbaro E o exército Bárbaro Derrotaram Praticamente Aniquilaram eles Velho O exército O exército Bárbaro Era muito mais forte Muito mais grandioso Com muito mais sede De poder E foram derrotando Um a um Dos espartanos A ponto De só sobrar Vivo Kratos Os bárbaros Derrotaram Todos os espartanos Com uma violência Brutal Só sobrou Kratos Quando o último Bárbaro O chefe Dos bárbaros Ia desferir O golpe final E Kratos Quando ia derrotar Kratos Kratos grita E implora Pela ajuda De Ares Ares Destrua Meus inimigos Se você Destruir Meus inimigos A minha vida Será Para lhe servir Quando Kratos Ia perder Para o bárbaro Ele invoca Ares E Dá a vida Dele Para Servir Ares Jura 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 Devoção A Ares Aí Nisso O Ares Destrói os inimigos E dá As garras Do caos Para ele Foi assim A história Mais ou Menos Contada Ali Deixa eu ver Eu estou Todo cheio E ele acabou De lembrar Que ele estava Esquecido Boa Voltamos Para a sala E aqui A gente tem Um ponto De save Vamos salvar O jogo E ficar por aqui Por enquanto Rapaziada A gente volta No próximo vídeo Vamos ficando Por aqui Já estamos quase Chegando aí Na luta Contra a Ares Eu vou ficando Por aqui Muito obrigado Por tudo Rapaziada Bastante like Bastante comentário Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui Tchau